Música Música Estamos aqui para reforçar que um dos compromissos da Prefeitura de Itaboraí é com a educação Música A Escola Municipal Pedro Alves de Araújo, aqui no bairro Itambi conta com 524 alunos matriculados do ensino infantil ao 5º ano do ensino fundamental e destes 90% consomem a merenda escolar de qualidade que o município oferece Música Eu acho a merenda muito boa Eu adoro a merenda daqui da escola Música É muito gratificante, né? A gente servir eles, né? Naquela hora que eles mais precisam, né? Se alimentar É legal, eu gosto Eu acho as merendeiras muito boas As merendeiras daqui são legais, dão comida direitinho, são simpáticas Música A Prefeitura de Itaboraí sabe que investir em alimentação é garantir uma educação de qualidade para as nossas crianças É a Prefeitura de Itaboraí com a força do povo Música Música Música